Estamos de volta para mostrar que a PRF apreendeu 10 quilos de cocaína na BR-101 aqui em Guarapari. Confira essa e outras notícias no caso de polícia. A PRF apreendeu a droga na noite desta segunda-feira durante a ação de fiscalização no quilômetro 345 na BR-101 em Guarapari. Com a ajuda de um cão farejador, os policiais conseguiram localizar a droga escondida em um compartimento desse veículo Ford K com placas do Mato Grosso do Sul. Ao todo foram encontrados 10 tabletes de pasta base de cocaína. Pois é, os agentes da PRF, o motorista do carro, contou que recebeu 3 mil reais para buscar o veículo na entrada de Alfredo Chaves e levá-lo até a orla da praia de Camburi, em Vitória. O motorista foi preso e encaminhado à delegacia de Guarapari juntamente com o material apreendido. E teve mais apreensão de drogas nesta segunda-feira, dessa vez no bairro Perocão. Policiais militares realizavam um patrulhamento preventivo na comunidade quando avistaram um homem em atitude suspeita em um beco do bairro. Ao perceber a aproximação dos militares, o homem fugiu. Nesse beco, os policiais acabaram flagrando uma mulher escondendo drogas em uma residência. Foram apreendidos no local 452 pinos de cocaína, 391 pedras de craque, 153 buchas de maconha, mais de 5 mil reais em dinheiro e uma réplica de fuzil. Aí não teve jeito, a mulher foi detida e encaminhada ao DPJ na Praia do Morro. A PM ressalta a importância da participação da população fazendo denúncias através do 181, lembrando que não é preciso se identificar.